Bom turma, vamos de correção? Hoje nós faremos da página 36 e 37 do módulo de ciências, tá certo? Vamos lá. No primeiro tem assim, observe a representação de uma teia alimentar aquática. Na letra A, pergunta o seguinte, caracterize uma teia alimentar. Teia alimentar é o entrelaçamento de diversas cadeias alimentares, pois o mesmo ser vivo pode servir de alimento para vários seres vivos, beleza? Letra B, classifique os seres vivos dessa teia alimentar em produtores, que são as algas, e os consumidores, que são a larva de mosquito, o girino, a barata d'água e o guaru, beleza? Na letra C, identifique pelo menos três cadeias alimentares formadas pelos seres vivos que compõem essa teia alimentar. A prova vai falar algumas possibilidades, certo? Restos de seres vivos, larva, barata d'água e guaru. Pode ser também restos de seres vivos, novamente, larva e barata d'água. Também pode ser restos de seres vivos, girino, barata d'água e guaru. Algas, girino, barata d'água, guaru. Pode ser algas e garu. Guaru. Bom, na letra D, o que acontece se uma substância tóxica produzida pelo ser humano matasse todas as larvas e girinos desse ambiente? Com certeza, a quantidade de guaru e baratas d'água provavelmente diminuiria bastante, pois esses animais se alimentam dessas larvas e dos girinos. Além disso, a quantidade de detritos e algas no ambiente provavelmente aumentaria. Vamos para a página 37. Bom, no segundo da página 37, leia o texto e em seguida faça o que se pede. Pede que vocês leiam, né? E aqui na letra A, pinte de vermelho o nome dos animais que se alimentam de pinhão. Tem aqui ouriços, pacas, esquilos, gralhas, ratos, né? Tem a gralha azul também, não é isso? Ó, macaco bugio, tem o ouriço, besouros, formigas e uma infinidade de insetos. Tá certo? Na letra B, os seres humanos também se alimentam do pinhão, utilizando-o em diversos pratos típicos da região sul do Brasil. Que papel os seres humanos desempenham nessa cadeia alimentar? Produtor, consumidor, decompositor, consumidor, certo? Na letra C, a árvore araucária está desaparecendo em virtude da utilização de sua madeira pelos seres humanos e do desmatamento para dar lugar a plantações e cidades. De que maneira a extinção da araucária pode afetar o ecossistema do qual ele faz parte? Bom, a extinção da araucária causaria um grande desequilíbrio ambiental em seu ecossistema, pois seu desaparecimento provocaria a diminuição das populações de animais que se alimentam de suas sementes, podendo até mesmo levá-las à extinção. Além disso, a extinção dessa árvore pode afetar os seres vivos que dependem desses animais para a sua alimentação, certo? Beijos, até a próxima correção. Fique tranquilo.